Olá pessoas, estamos começando mais uma edição do podcast LPPE, essa edição está falando sobre educação em crise e ela foi dividida em três partes. Ela ficou um pouquinho longa, por isso a gente decidiu dividir em três partes. A primeira parte está falando sobre a crise na UERJ nos anos de 2015, 2016 e 2017. Nós cantamos com a presença do professor Wallace Ferreira do CAP UERJ e do professor Rodrigo Paim, também do CAP UERJ. Ambos são professores de Sociologia e com a nossa coordenadora do LPPE, Jaqueline Ventapani, que teve sua formação também aqui na UERJ. E comigo, Camília, estagiária bolsista do LPPE, vai ser dividida nessas três partes. E o primeiro bloco a gente vai falar sobre a crise da UERJ, que aconteceu entre 2015, 2016 e 2017. Estamos aqui em 2019 sobrevivendo a crise ainda, passando por muita coisa na universidade. Ainda não está normal, a normalidade está distante. Eu vou apresentar um pouquinho como é que começou essa crise, como aluna da UERJ, eu vivi bastante. A gente está falando de uma crise que começa no final de 2014, com não pagamento de esterceirizados. Esterceirizados da UERJ ficaram três meses naquela época sem receber. A UERJ ficou em estado de calamidade, estava muito suja, muito difícil de ter aula. E os alunos cotistas também, bolsistas, estavam sem receber. E aí a gente começa ali um primeiro impacto na universidade, que é quando a gente faz um ato e a reitoria fecha a universidade e dá férias para todo mundo ali no final de 2014. Em 2015 também foi um ano muito complicado, né? Começam aí cada vez mais atrasos nas bolsas, atrasos no pagamento dos esterceirizados. No final de 2015 a gente vai ter a ocupação da universidade pelos estudantes que ficam 18 dias ocupados aqui, pedindo o pagamento dos salários esterceirizados e o pagamento das bolsas dos estudantes. Então a gente tem um ano de 2015 muito complicado e em 2016 vem a primeira greve. Primeira greve não, mas a greve, uma das primeiras greves desses anos que foram complicadas, né? A gente tem greves que duraram muito tempo, a universidade chegou a ficar parada cerca de seis, sete meses. E aí a gente quer conversar um pouquinho com os professores, como é que foi a participação deles nesse período aqui, como é que eles entendem essa crise da universidade e tudo mais. Pode falar um pouquinho, professor, hein? Bom, eu entrei como efetivo na UERJ 2016, especificamente em junho, e a entrada na UERJ já foi turbulenta. Muitos colegas professores tiveram impedidas as suas entradas porque não foi publicada no diário oficial, por ordem do governo, as suas posses. Eu, por sorte, não estive dentro dessa lista, entrei na instituição e era um momento de greve, um momento em que várias reuniões que a gente participava no CAP atentavam, chamavam a atenção para as grandes dificuldades que vivíamos. Os salários já estavam atrasados e esses atrasos se intensificaram posteriormente. Chegamos a ter três salários a menos num dado momento, volta de 2017, mais um décimo terceiro. A situação era realmente muito crítica, mas algo positivo chamava a atenção. Por exemplo, a ocupação dos alunos no próprio CAP. Isso era um movimento que nos despertava para a possibilidade de que a instituição sobreviveria, como vemos nesse momento. E, de fato, se não fosse toda a mobilização por parte de professores, técnicos, alunos, principalmente, como eu estou comentando, a gente não sabe o que teria acontecido. Infelizmente, a gente percebe que há algum tempo uma intenção por parte do governo de reduzir cada vez mais o que eles entendem como gasto na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não tendo uma visão estratégica voltada para todo o papel que a universidade desempenha, que é, além de ensino, de pesquisa, de extensão, uma série de pesquisas extremamente relevantes para a sociedade, não só aqui, mas internacionalmente. A gente pode mencionar na edifísica, a ligação com o CERN, o supercomputador que eles têm e as pesquisas que eles desenvolvem a respeito da origem do universo. Pesquisa-se vacinas, pesquisa-se combate a uma série de doenças, produtos mais diversos, melhores. A pesquisa na universidade é uma das principais e isso coloca a UERJ como uma das melhores universidades do mundo e uma das universidades que melhor desempenha o papel de pesquisa. Em termos de extensão, a gente tem uma universidade que realiza uma série de atividades fora da universidade, contribuindo para a sociedade. Nós, vejo do CAP, temos uma série de projetos de extensão. Eu, particularmente, coordeno um projeto de extensão que realiza atividades em colégio da rede estadual, levando uma série de assuntos de importância para o público jovem. E as mais diversas áreas têm uma série de projetos de extensão. Muitas vezes eu estava falando sobre a falta de visão estratégica a respeito da universidade e compara-se o gasto do aluno da universidade privada com o gasto do aluno da universidade pública. Mas não entra em questão quando se coloca que o aluno da universidade privada é mais barato do que o aluno da média do gasto com o aluno da universidade pública. Não leva em conta exatamente esse papel da universidade pública, que é de pesquisa, que é de extensão. Se sair um pouquinho da UERJ, a gente vai ver que 90%, pelo menos, da pesquisa realizada no Brasil é feita em universidades públicas. No caso do Rio de Janeiro, a UERJ responde por grande parte da pesquisa realizada aqui. A inserção da iniciativa privada na pesquisa é muito pequena. Em extensão, então, é praticamente inexistente nas universidades privadas. Então, isso resulta, quando você faz o cômputo geral, o cálculo, que o aluno, a média, se você entender que esse dinheiro todo que vem para a universidade é destinado para os alunos, isso não é uma verdade, você vai chegar a essa média de que o aluno da rede da universidade pública é um aluno mais caro. Agora, sem pesquisa, o Brasil não avança. E o que a gente tem assistido ultimamente é uma redução cada vez maior dos gastos. A gente costuma perceber que a própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem sido um certo laboratório em termos de tendência privatizante, na medida em que muitos grupos empresariais ligados à educação têm, sim, interesse em uma universidade com tamanho renome, com tamanho à qualidade, principalmente nesses aspectos ligados à pesquisa e ligada à extensão. A gente quer escutar também um pouquinho a palavrinha da Jaque, né, que como coordenadora executiva da LPP, ela está aqui na UERJ há alguns anos e ela viveu um pouco essa crise da UERJ. E hoje esse podcast, ele está privilegiado que a gente tem aqui professores, técnicos e estudantes, que foram as pessoas que viveram aqui nessa universidade, né, nesse momento. Você pode falar um pouquinho com a gente? É, concordando com o que o Wallace falou, a primeira questão é que não se vê a educação como um investimento, né, se pensa como um gasto. É a universidade, especialmente a Universidade do Rio de Janeiro, eu já estou aqui há muitas décadas, realmente, passamos por várias crises, né, mas nunca uma crise como esta, essa crise, ela nunca foi vivenciada dessa maneira, né, que afetou a própria existência da instituição, como instituição. Isso foi muito grave, porque ficar sem salários, salários atrasados, haver cortes nas pesquisas, isso a universidade sempre vivenciou por conta de uma falta de uma política estratégica, como você falou, de ver a educação como um investimento e não como um gasto, né. Então, você inviabiliza o funcionamento dela em questões básicas, aparentemente, como isso afeta, afeta de várias maneiras, como nós estamos vendo, até que vai falar mais adiante, né, quando você fala corte, poxa, mas você recebe o seu salário mesmo com atraso e não compreende como é que se funciona a universidade. E você falou da extensão, quer dizer, nós temos uma relação que se dá com os professores, com os técnicos, com os alunos da universidade e com a comunidade externa. Então, você tem o Hospital Pedro Ernesto, você tem a odontologia, você tem o próprio colégio de aplicação que atende uma população que não é só a população oriunda dos filhos, né, dos servidores da UERJ, como muitos pensam. Então, você atende uma comunidade que é uma comunidade externa. E tem mais, lembrando, o que é o papel da UERJ desde que ela foi criada, né, a gente, ela foi criada em 1950, o campus aqui do Maracanã, ele é de 75, e é um perfil da universidade de absorver quem? Justamente a classe trabalhadora, né, seus filhos, que absorviam esses, muitas vezes, fora das mais universidades. E, tanto é que ela vai ser inovadora, quando a gente fala, na política de cota, né, o próprio perfil da universidade, ele atingiu. Quer dizer, toda essa crise, ela vai atingir um público, que não é o público do servidor, seja ele docente, seja o servidor técnico, não é o público do aluno que está sem aula. Vocês acompanharam, né, o nível de evasão dos cursos da universidade, o vestibular, eu corrijo vestibular há muitos anos, e houve uma redução drástica, né, na conexão. Só para te dar um número sobre isso, o vestibular, a primeira fase ocorrida agora, dia 9 de junho, no domingo, a gente teve 64 mil inscritos e 60 mil fizeram a prova. Para ter uma ideia, 2017, foram 37 mil inscritos. 2018, a gente estava começando a sair do estado de calamidade que a universidade se encontrava, foram 50 mil. No entanto, muito menos que 100 mil, em média, de anos anteriores. É, houve essa redução. E assim, e quem é atingido? Eu acho que isso é que é importante a gente pensar. Quem é esse público atingido da universidade? Talvez a sociedade não pense dessa maneira, mas é importante pensar. Não foi só o caso de quem estava aqui dentro, ou quem é o técnico que ficou com o seu salário. Nós ficamos meses sem salário, quem é que sobrevive, né? Lembrando um detalhe importante. Quando você está sem salário, isso se reflete na sua família, isso se reflete no poder de compra, e se reflete no entorno. Porque quando você não tem como consumir, né, você também quebra aquilo ali. Então, foi todo um processo que eu acho que é fundamental, que a sociedade reflita o papel da UERJ. Ela não é só um espaço ali que entram alguns. Ela tem um papel fundamental, como você falou, da pesquisa no estado do Rio de Janeiro, né? E no Brasil, e no mundo, de modo geral. É, eu só gostaria de citar, dentre vários dramas, Vitor, nessa época, alguns colegas da psicologia. Que até o serviço de SPA, de atendimento à comunidade, ficou paralisado. E o tanto de pessoas que precisam desse serviço, gratuito, né, ficaram sem ele. É, a gente viu, né, como é que estava afetando aqui dentro da universidade, só que tem questões até peculiares. Se a gente conversar aqui, por exemplo, a gente tem aqui o campus do Maracanã, né? Ele é praticamente, se a gente brinca, que é a Universidade de Vila Isabel. Vila Isabel fechou o comércio em volta de Vila Isabel durante essa crise da universidade. É, mercados fecharam, bares se fecharam, restaurantes se fecharam. E como isso veio afetando tudo, né? Toda a comunidade em volta também. Não apenas, como o Jack estava falando, dos alunos da universidade, mas toda a comunidade aqui em volta da universidade. Isso porque a gente está analisando o caso do Maracanã, né? A gente não tem ninguém dos outros campos para poder falar, mas imagina-se também como é que ficaram afetados, né? A gente tem a Universidade da UERJ em Resende, né? Como é que ficou em Resende com essa crise? É verdade, eu vou pegar o gancho aqui para falar também das outras universidades estaduais, como por exemplo a UENF, em Campos, e a UESO, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que sofreram muito também com relação à crise, que ela não é só da UERJ, na verdade, né? Vou tentar falar um pouco aqui, pegar um outro gancho do que o Wallace falou, do que a Jaqueline apontou, no sentido que a crise da UERJ também foi uma crise do governo do Estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, essa crise mostrou que o governo tinha prioridade e que a UERJ não é prioridade. A justificativa do governo, naquela altura, era que o barril do petróleo estava caindo de forma assustadora e isso tinha um impacto diretamente na economia do Rio de Janeiro, tão dependente do preço do barril. Por outro lado, analisando as contas do governo, o que se percebia era a grande isenção fiscal de empresas, ou seja, empresas que cá estavam, elas tinham benefícios com relação ao pagamento de impostos e isso tinha um impacto e teve um impacto significativo no orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, era o momento dos grandes eventos esportivos aqui na cidade, né? Ou seja, a Copa do Mundo, a Olimpíadas e o governo do Estado do Rio de Janeiro investiu em infraestrutura, muitas vezes não necessária em termos de prioridade. As próprias manifestações estudantis, ao longo desses últimos anos, apontavam nesse sentido. Ou seja, qual a prioridade do governo em termos de orçamento? O Wallace aqui apontou, e a Jaqueline também aqui apontou, é que o investimento não era para a educação. Na verdade, isso não era prioridade, né? A prioridade estava ligada às questões dos jogos esportivos e também, né, o que a imprensa logo noticiou, rapidamente, após os jogos, foi o grande grau de corrupção e de superfuturamento desses aparelhos olímpicos e na própria obra de infraestrutura, como, por exemplo, o metrô da Barra da Tijuca. E é claro que todas essas questões que envolvem a isenção fiscal, né, dessas grandes empresas, né, e a construção dos aparelhos olímpicos e obras de infraestrutura extremamente superfaturadas, somada à crise do bairro de petróleo, isso significou um impacto muito grande na economia do Rio de Janeiro. Nesse sentido, né, a educação sofreu, e principalmente, né, principalmente, a pasta da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Falei aqui da UERJ, falei da UENF, falei da UESO, mas também não podemos nos esquecer dos amigos da Faietec. Ou seja, nesse sentido, o que se percebe, né, é que com toda a crise econômica, alguns segmentos, né, do, 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 principalmente do Poder Judiciário, continuaram recebendo aumento, continuaram recebendo pagamento em dia, enquanto a gente, né, da pasta da Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós recebíamos de forma, é, quando recebíamos, na verdade, né, ficamos aqui três, quatro, até cinco meses sem receber salário, não fomos prioridade, não fomos sequer, né, lembrados em muitos momentos, e, obviamente, né, como os amigos aqui colocaram, isso teve impacto diretamente na vida das pessoas, cada um com seu sofrimento, né, as histórias, elas, elas mostram, as histórias individuais, elas são carregadas de muito sofrimento, né, muitas pessoas se endividaram, enfim, a situação foi muito difícil para toda a comunidade uerjiana, enfim, e todos os colegas das outras universidades, então, enfim, a gente pensa que, nesse sentido, a crise do Estado de Rio de Janeiro foi uma crise que mostrou que o governo Pesão, enfim, governo Cabral, não tinha prioridade à educação, muito pelo contrário, lembrando que a pasta da Secretaria de Educação, o dinheiro vinha de governo federal, do Fundeb, então, nesse sentido, toda essa história terrível que nós vivenciamos nesses últimos quatro, cinco anos, aponta para falhas administrativas do governo estadual que tiveram um impacto muito grande em segmentos que são extremamente importantes, né, como no caso a nossa universidade, segmentos extremamente importantes para a sociedade e que o governo, infelizmente, fez pouco caso e sofremos até hoje as consequências um pouco desse momento terrível que nós passamos aqui na instituição. É, sobre isso que você está falando, Rodrigo, vale a pena mencionar que no regime de recuperação fiscal assinado pelo Rio de Janeiro, havia uma rubrica que previa a revisão da tarefa do ensino superior. Veladamente, isso pressupõe uma possibilidade de privatização da universidade pública, né, no caso do Rio de Janeiro, a gente está falando diretamente da UERJ, né, da UENF, da UESO. Essa questão do investimento, e eu acho que tem muita relação e talvez um impacto maior que eu já tinha comentado, é a própria questão das cotas que nós estamos vendo, inclusive, elas estão sendo ameaçadas nesse momento, junto, novamente, com a possibilidade de uma crise da universidade, né, que especialmente, é isso que eu ia falar, as cotas raciais, sabendo, as cotas estão fazendo 15 anos, fizeram 15 anos agora, é, você falou até de uma questão de experiência, né, eu, na verdade, quando eu fui aluna da graduação, uma primeira tentativa de cota que não foi adiante, isso já se faz muitos anos, né, eu fui aluna aqui em 86, pra você ter uma ideia, não foi adiante e depois se implementou, é, eu, eu digo, com uma experiência, eu, eu tenho muitos estagiários que são cotistas e todos eles de excelente qualidade, esse discurso de que as cotas, elas vieram pra nivelar por baixo, que foi muito utilizado, é, é, é um dos maiores absurdos que nós temos. Na verdade, você tem uma desigualdade estrutural na sociedade, é, que não permitia essa, essa mobilidade de muitos, né, ao acesso à universidade. Então, é muito importante a gente pensar na UERJ, eu acho que eu bato, eu bato muito nessa tecla, que é o papel da universidade nessa questão das cotas, porque ela tendo esse perfil de uma universidade voltada pros trabalhadores, ela vai puxar, é, essa questão da cota. E tem um detalhe, né, nas estatísticas que você olha, que a evasão dos cotistas é muito menor do que a evasão daqueles que entram, né, na, 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 naquela entrada, na ampla concorrência, né, assim, você vê que é um comprometimento diferenciado, porque é um comprometimento que envolve a própria história de vida, que envolve a própria perspectiva de, de alcançar, como disse, é, é, um professor, o Washington, né, que estaria aqui conosco, por questões de saúde nos teve, quer dizer, é a universidade como espaço da esperança. Então, se vê, é, esses muros que nós temos, você olha os muros, é a possibilidade de você abrir esses muros. Então, essa questão das cotas, eu acho que ela é crucial, eu acho que seria bom a gente, vocês falarem pela experiência. É muito interessante ver a UERJ como uma possibilidade de, de mudança de vida, a perspectiva de mobilidade social no Rio de Janeiro via UERJ. Eu estudei num pré-visual comunitário, né, pré-visual para negros e carentes, em 2001, e muitos amigos meus dali entraram na UERJ posteriormente, assim como eu, para fazer seus cursos, para realizar seus cursos universitários. Eu entrei em 2002 para fazer ciências sociais e tinha ali, naquele momento, um perfil da universidade, é, se não, muito diferente de hoje. Esse é um fato, né, era, os alunos majoritariamente eram brancos, eram de classe média, é, isso mudou muito hoje. A universidade se tornou muito mais plural, né, As cotas, tanto raciais como sociais, mudaram, em grande medida, o perfil do alunado da UERJ. E o fato de eu ter sido aluno de pré-visual, carente, né, comunitário, me fez observar muito isso. E perceber que, antes, né, quando eu entrei, alguns de nós conseguíamos entrar na UERJ, mas muitas vezes não nos víamos incluídos na universidade que estávamos. Com as cotas, isso foi mudando aos poucos, né, muitos outros pré-visualdicos militares apareceram no Rio de Janeiro, né, foram realizando seus trabalhos e muitos jovens negros ou carentes economicamente, ou ambos, puderam entrar na universidade, puderam entrar na UERJ. Alguns hoje são doutores, são professores, realizam diversas atividades no mercado de trabalho e mostram, né, que essa esperança, ela é possível, inclusive, para outros jovens. Eu mencionei a respeito do projeto de extensão que eu coordeno, que realiza uma série de atividades em colégios da rede estadual, e uma ideia que vamos começar a aplicar já na próxima semana é levar a realidade da UERJ para alunos da rede estadual. Mostrar pra eles a existência da universidade, que muitos não conhecem, mostrar pra eles a possibilidade do vestibular, o sistema de cotas como funciona, a bolsa permanência, né, atualmente de R$ 500,00 para os alunos cotistas, é um valor relativamente pequeno, mas ajuda muito quem entra na universidade sem qualquer possibilidade de manutenção, né. Vale a pena mencionar também que no período de crise da universidade, ou crise aguda, sobretudo 2017, 2015, 2016, a coisa estava muito séria, mas 2017 acho que foi o pior momento, essas bolsas também estavam atrasadas, fazendo com que esses alunos não pudessem estar aqui na universidade. É, na verdade o atraso das bolsas, ela já começa ali no final de 2014, né, os alunos cotistas, eles são obrigados a se afastar da universidade, porque não tem condições materiais de estar aqui dentro. E falando um pouco sobre essa realidade dos alunos, hoje em dia como aluna da graduação de História, eu vejo que como o nosso curso é diferenciado, e como essa universidade é diferenciada. O filho do trabalhador está estudando na universidade do estado do Rio de Janeiro, porque aqui é onde você tem a bolsa permanência, que você fica durante três anos, depois de três anos tem a reavaliação, mas ela é diferente das universidades federais, que só duram um ano, e para você conseguir uma reavaliação é muito difícil. A gente chama-se uma universidade que é do lado da linha do trem, então é onde pode vir pessoas da Zona Oeste, pode vir as pessoas da Baixada. Então essa universidade, ela é feita para os trabalhadores estarem aqui. E eles estão aqui. Somos o maior número de cursos noturnos que tem aqui, né, entre todas as áreas, tanto nas exatas quanto nas humanas. E esses ataques, quando eles começam a partir de 2014, é afastar essas pessoas da universidade. É importante ressaltar o pioneirismo da UERJ, no sentido dessas políticas de ação afirmativa, de cotas, e esse pioneirismo foi abraçado por outras instituições, inclusive de âmbito federal. Vale ressaltar também que os alunos cotistas, o que se percebe é que eles ganham um grande empoderamento, eles ganham um grande poder de se sentir pertencente à instituição e isso cria uma identidade muito forte e um grau de pertencimento à sua comunidade, um grau de pertencimento à sua raça, ao seu gênero, enfim. A questão do empoderamento é extremamente importante e o que se percebe é que aqui na universidade esse empoderamento ganha força e isso certamente interfere na sua comunidade e em outros espaços de relacionamento. Nesse sentido, eu chamo a atenção para a diversidade. A UERJ é uma universidade que ela traz a diversidade como sua marca, como sua principal bandeira e nesse sentido nós podemos sim dizer que a UERJ é uma instituição democrática porque justamente tenta abraçar, tenta trazer essa diversidade e isso incomoda muita gente. Na verdade, quando a gente fala de empoderamento de populações que foram marginalizadas durante muito tempo, a gente fala também que esse tipo de empoderamento incomoda. E o que nós estamos assistindo hoje em dia é uma visão conservadora de tentar combater esse tipo de política que a UERJ já desenvolve há algum tempo e não só a UERJ como outras instituições, mas o que nós estamos percebendo é que visões conservadoras incomodadas porque sempre viveram no seu privilégio, sempre viveram dentro de uma perspectiva muito mais positiva, essa visão conservadora está incomodada com esse empoderamento ou com essa pequena, eu diria, ascensão dessas classes porque o que falta, falta muito, né? Nós poderíamos ter muito mais UERJs aí no estado do Rio de Janeiro, porque a carência e a desigualdade é muito grande do nosso povo, mas mesmo assim, a política que a UERJ desenvolve de cotas, de ação afirmativa para populações que foram marginalizadas durante muito tempo, ela está incomodando muita gente, principalmente essa elite conservadora, e nós estamos sofrendo ataque nesses últimos tempos com relação a essa política tão bem sucedida que temos desenvolvido aqui na casa. Vamos fechar agora o primeiro bloco.